Como a sua cidade acompanha e se relaciona com aqueles que mais precisam? Quem está acolhendo a população mais necessitada? Batendo de porta em porta na casa das pessoas? Acompanhando as necessidades especiais de quem é mais vulnerável? E garantindo que essas pessoas estejam bem alimentadas, bem assistidas e com acompanhamento médico necessário? A assistência social não é caridade, nem um serviço voluntário. Faz parte da responsabilidade do poder público cuidar e garantir dignidade e cidadania para cada pessoa, principalmente de quem tem menos oportunidades de garantir o básico com recursos próprios. E essa responsabilidade começa no município. Toda prefeitura deve construir e garantir o bom funcionamento de centros de referência e acolhimento e centros especializados, os CRAS e CREAS. Esses equipamentos devem contar com o apoio de assistentes sociais, especialistas e outros profissionais especializados no atendimento a quem mais precisa. Mas uma política de auxílio que funcione precisa extrapolar esses equipamentos ou a Secretaria de Assistência Social do município. Precisa chegar na ponta em todo o serviço público. O BS bem equipadas, farmácias abastecidas, delegacias, escolas e serviços de transporte públicos com protocolos específicos de atendimento e projetos de incentivo à cidadania e inclusão da população vulnerável. A prefeitura precisa conhecer e falar olho no olho com essas pessoas, ouvir suas demandas e necessidades e desenhar políticas, estratégias e projetos que construam em cada cidade um Brasil melhor e com menos desigualdade social.